E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que a gente bateu a laje por cima da telha Um vídeo bem econômico para você que quer economizar e que trabalha com sustentabilidade Então já vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo para mais pessoas Como vocês podem observar, a gente já entijolou o cômodo que a gente vai bater a laje E estamos colocando essa telha aí, essa telha a gente tirou daqui de baixo Então para reaproveitar, a gente colocou ela aí, como vocês podem ver E aí esse cômodo mede 2,5m por 3m E tem uma divisão aí, mais ou menos aí, numa parte que vai ser um banheiro E o outro lado vai ser uma área de serviço com uma cozinha bem pequena, mas vai ficar bacana A gente está colocando o escoramento, só foi preciso colocar um escoramento no meio E não precisou colocar mais, tá bom? Porque essa telha aí, ela já aguenta bem porque ela é mais resistente E é uma telha antiga, essa daí é a telha calhão, né? Ou eternitão que a gente chama E a gente está reaproveitando Depois de ter feito isso, colocado as telhas, a gente pregou o beiral, tá bom? A gente pregou o beiral aí, deixamos o beiral aí bem pregadinho, bonitinho para esperar o concreto Depois de ter pregado o beiral, a gente colocou a ferragem, colocamos a treliça aí Como vocês podem ver, a gente colocou a treliça aí, mais ou menos aí, de 45 em 45 centímetros E nós estamos amarrando aí o ferro que é de um quarto Então, você já viu isso? Alguma vez você já viu isso aí no YouTube? Eu acho que já, hein? E foi vídeo meu Eu tenho diversos vídeos batendo laje por cima da telha Isso daí é um método de reaproveitamento E a gente quer mostrar para vocês aí, mais uma vez, como que a gente bateu essa laje Essa laje é recente e a gente está mostrando para vocês aí Colocamos os conduídeos, já deixamos aí, tanto na área onde vai ser o banheiro Quanto na parte onde vai ser a área de serviço conjugada com a cozinha O beiral foi empregado em uma tábua de 30 Deixamos aí uma altura de concreto de 10 centímetros E ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês como ficou isso daí Amarramos aí a ferragem mais ou menos de 20 em 20 centímetros, tá? Pegou aí mais ou menos, teve lugar que pegou 20, 25 e ficou bem bacana Como isso daí não vai suportar muito peso, muita carga em cima Não tem problema nenhum Poderia ter colocado aí o ferro até 4.2 Mas achei necessário colocar isso aí A gente colocou a treliça rodando em volta com o cintamento, tá? Para poder travar tudo E vamos bater a laje aí agora e mostrando para vocês Essa laje vai ficar numa espessura de 10 centímetros Ela vai pegar 10 centímetros na parte que a telha faz a ondulação para baixo E na parte que a telha faz a ondulação para cima Ela vai ficar com 6 centímetros, tá bom? Então tem muita gente que já vai falar aí Oliveira, você gastou muito material, gastou muito concreto e pá 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 e coisa e tal Foi assim, uma laje que se tivesse batido no método convencional Uma laje maciça poderia ser somente 8 centímetros Mas como a ondulação num lugar fica com 6 e no outro fica com 10 Acabou que ficou gastando o mesmo que gastaria para bater uma laje maciça aí, tá bom? O concreto que a gente está fazendo aí Como vocês podem observar, nós estamos aí com a aça aí virando concreto Já vamos começar a concretar a laje E aí esse concreto foi 10 baldes de areia Um saco de cimento e 8 baldes de brita, tá bom pessoal? E a logística nossa aqui é bem complicada Porque nós estamos no segundo andar, tá? Essa laje que a gente está batendo seria o terceiro andar Então para a gente subir material, demora, enrola, enfim Mas sucesso é sucesso E a gente está mostrando para vocês na prática aí a laje sendo batida Muita gente fala assim, ah, mas é perigoso você andar em cima dessas telhas Pode quebrar, pode cair, pode quebrar, o concreto vazar, enfim Essa não é a primeira e nem vai ser a última que eu vou bater Você está gostando dessa ideia? Você tem um monte dessas telhas aí parada, encalhada Tanto essa telha como aquela menorzinha você pode utilizar, tá? Eu tenho outros vídeos que eu mostro aí fazendo com a telha da calha menor também E aí, ó, a gente está concretando Colocando aí o nosso concreto E sempre com cuidado, tá? Eu estou utilizando uma tábua aí Porque para andar aí em cima é mais fácil Então é assim que a gente anda aqui E eu andei tranquilo, tá? Andei tranquilo Bati a laje sem problema, ó Estou arrastando aí, sarrafiando aí a laje Para ficar tudo bonitinho E depois a gente vai fazer um suporte para colocar a caixa d'água E eu vou mostrar esse passo a passo para vocês aí também no YouTube Você que quer assistir o vídeo do suporte para a caixa d'água Deixa nos comentários aí Eu quero assistir o vídeo do suporte E você também que está nos assistindo aí Fala para a gente aí Quanto que está custando aí o metro de areia Quanto que está custando aí um metro de brita E o saco de cimento Quanto que está custando aí na sua cidade Da onde você está assistindo a gente Então deixa nos comentários também Aonde você está assistindo a gente Que a gente quer saber E mandar um abraço para você aí também Tá bom? Então, ó Basicamente é isso daí A gente vem jogando concreto Sarrafiando Não há necessidade de deixar uma laje aí Bem Bem Desempenada, né? Naquele sistema tipo contrapiso Porque depois a gente vai fazer uma base Para a caixa d'água Vamos fazer um caimento Porque vai receber aí Várias 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 Chuvas Vai receber várias telhas aí em cima E a gente vai fazer todo um trabalho De impermeabilização E vamos cuidar aí dessa laje Para que não haja vazamento E eu quero a sua opinião aí Como que a gente deve proceder na parte de baixo Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Vocês acham que a gente deve Fazer um forro de isopor Ou A gente deve aproveitar As ondulações da telha E fazer aí um acabamento Emaçando Deixando tudo bonitinho Deixando aquelas voltinhas Que eu acho que vai dar um charme a mais Pois Esse cômodo aí Ele é muito baixo Então se a gente rebaixar Já vamos perder a altura Pois isso daqui foi feito Para colocar a caixa d'água em cima E também para não perder o espaço A cliente resolveu fazer aí Um lugar de aconchego Um lugar para receber aí Visitas E para acolher pessoas Que precisam aí De repente Quando vim viajando De uma cidade Para outra Vai ter um lugar aí Para as pessoas Pousar Então a gente Terminou aí De concretar A nossa laje E olha só Como ficou Ficou muito bacana Por incrível que pareça Faltou um pouquinho Para completar E aí O nosso amigo Está fazendo lá O concreto Depois Depois a gente Vai mostrar aí Chegou a hora Depois Isso daí É na parte da tarde A gente bateu Essa laje Na parte da manhã No sábado E aí na parte da tarde Por volta de 4h30 5h Eu dei um pulo Lá Para fazer o que Hidratar A nossa laje Como assim Oliveira Hidratar A nossa laje Nós estamos Utilizando aí A Smart Resina Da Dry Leves Produto de altíssima Qualidade Que não pode Faltar na nossa obra E como você Utiliza a Smart Resina Desse jeitinho Aí A gente Depois que De 4h De 3h Que você Bateu a laje Depende se estiver Fazendo muito sol Quente Você vai subir Em cima da sua laje E vai Jogar a Smart Resina em cima E vai espalhar Ela com rolo Desse jeito aí Que eu estou mostrando Para vocês Por quê? Porque isso daí Vai fazer a função Da hidratação Da laje Senão você teria Que fazer aí Um trabalho Bem trabalhoso Que é molhar Três vezes ao dia Ou fazer aí Uma leirinha Por cima Entijolar uma carreira E encher essa laje De água E todo dia Permanecer ela cheia Até dar No mínimo Uma semana Sete dias A gente não precisa Ter esse trabalho Porque a gente tem A Smart Resina E eu queria saber Qual é a sua opinião Deixe sua opinião Nos comentários Para você que quer Comprar esse produto Da Dry Leves Tem um link Na descrição Que é o Escuta o Velho Ó Comprou? Não esquece De colocar o cupom De desconto Oliveira 5 E eu quero agradecer A participação De todos vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Não deixe de comentar Aí no vídeo Eu quero assistir A base Para a caixa d'água Tchau pessoal E aí Se inscreva no canal.